Criador do projeto Forroeiros, que leva a cultura para espaços públicos, ensinando as pessoas a dançar forró, o professor Sidney Rocha fez par com Gabriele Feitosa e juntos apresentaram a live Vivência do Baião, numa autêntica manifestação cultural nordestina. Acompanhe. Gente, estamos aqui a convite do professor Sidney Rocha, no coordenador do Congresso Contestino de Fogó, para fazer a participação com ele nessa live da FUNCAP, onde temos a amiga Conceição Meira, a gente dançando um bobozinho em casa, uma ideia louvada do governo do Estado e movimentar os artistas editando, os dançarenos, os músicos, tudo nesse momento que estamos passando, mas não deixando de ter o foco em casa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Hoje, trabalhar um pouquinho o show, que é o que todo mundo gosta de dançar também, hoje é se divertir em casa, como a gente se divertia da sua voz, o Maragal vai ser em casa, se protegendo, já usamos o álcool gel, prestando a máscara, tudo organizado, com um ano figurino, e aí a gente vai fazer um shortzinho, vamos também dar uns três passos básicos, para que vocês aprendam em casa, fazer alguma coisa, é que acerte e é importante você participar, tá bom? A gente vai trazer aqui o do qual o professor Marcelo, que é parceiro, e a gente vai fazer um pouquinho do que a gente já sabe e que gosta de fazer, e aí que continua aprendendo com você. Vamos lá, a gente vai fazer aqui somente os movimentoszinhos. Sobe, dois para lá, dois para cá, uma batida. Um e dois, vale um e dois, volta um e dois, vale um e dois, vai mais um e dois, vale um e dois, vem mais um e dois, vai bater um e dois, e aí, certinho? Fácil, 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 depois a gente vai mostrar, como isso fica junto, quem não tiver parceiro, vai fazer em casa sozinho, pode abrir o espelho, mas de mão de atentas do palco, vamos passar para o segundo passo, então a gente vai fazer um, dois, tirando, um, dois, três, bate, bate, volta, solta, 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 bate, bate, mais uma vez, tira, bate, bate, volta, mais uma vez, bate, 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 você vai um pouquinho, logo, tem cuidado de não bater na lateral na hora que você vai abrir, não precisa abrir um passo largo, faz um passo confortável, aonde você se identifique com o que está fazendo, tá bom? E o terceiro que a gente vai fazer é esse, um, dois, bate à frente, bate atrás, bate ao lado, um e dois, bate à frente, bate atrás, bate ao lado, um e dois, bate à frente, bate atrás, bate ao lado, e um e dois, bate à frente, bate atrás, bate ao lado, ok? Então agora eu vou fazer junto, para que vocês tenham noção mais ou menos do que é que vai ser, tá bom? Fazendo a posição, vocês vão ver a dama, ele gosta, e as mulheres vão seguir o movimento dela, depois eu vou virar e os homens seguem no movimento. Primeiro passo foi, um, dois, bateu, marcou, um, dois, marcou, marcou, um, dois, marcou, marcou, mais uma vez, marcou, marcou. Vamos passar agora para o segundo passo. E um, e dois, e um, e dois, e três, bate, 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 bate. O terceiro passo foi, um, e dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, uma, dois, um, dois, três. Ok? Agora eu vou bater e peço, os cavalheiros cobriram a minha marcação, sempre para o lado esquerdo. 7, 8, 1 e 2, 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 1 e 2. 1 e 2, 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 1 e 2 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Vocês perceberam que na hora que a dama gira, ela tem um levantamento de braço para ficar muito vivo, senão vai bater no moço da tênis. Esse é um detalhe que a gente vai passar depois para vocês e vocês vão pegar mais uma seca. Agora é só um pouco do que vai ser para a gente fazer, tá bom? E agora vamos dar uma musiquinha, vamos dançar aqui, você também vai dançar aí e fazer o que a gente tentou aprender aqui. Se não acertar, não se preocupe, continue tentando que você vai acertar, tá bom? E a gente aprende sempre com os leitos. Vamos lá? Então agora a última. E a gente aprende sempre com os leitos. E a gente aprende sempre com os leitos. pra amar, solamá, nós também entrega a minha vida. Amém. 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 Amém.